Irmão, eu já posso contemplar a presença do mestre neste lugar. Irmão, chegou aqui pra operar, então sinta ele te tocar. Ele tudo pode, tudo vai fazer, a unção vai descer sobre você. Ele está aqui, sinta te tocar, e a sua vida transformar. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, vejo ele tocando em você. Já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Ele tudo pode resolver, se tu crer o milagre vai acontecer. Pra isso chegou neste lugar, glorifica o seu nome, é Jeová. Ele tudo pode, tudo vai fazer, a unção vai descer sobre você. Ele está aqui, sinta te tocar, e a sua vida transformar. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, vejo ele tocando em você. Já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Se você está desanimado, a armadura tomou conta do teu coração. Receba de novo, receba poder, se enche de glória e de novo a unção. Ele tudo pode, tudo vai fazer, a unção vai descer sobre você. Ele está aqui, sinta te tocar, e a sua vida transformar. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, vejo ele tocando em você. Já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Se estás caído, meu irmão, ele tem o poder para te levantar. Segure nas mãos deste varão, receba o toque do Senhor Jeová. Ele tudo pode, tudo vai fazer, a unção vai descer sobre você. Ele está aqui, sinta te tocar, e a sua vida transformar. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, vejo ele tocando em você. Já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Ele tudo pode, tudo vai fazer, a unção vai descer sobre você. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Pelos olhos da terra, eu já posso ver, já está agindo neste lugar, e a sua vitória vai entregar. Obrigado.